Gente do céu, tem uma notícia maravilhosa que você, meu inscrito aí do outro lado, que ama a Natura, está se esbaldando no meu espaço digital, vai ficar enlouquecido com a super promoção que a dona Natura está dando lá no site, isso mesmo. Então não esqueçam, antes de mais nada, de deixar o seu joinha, de compartilhar muito esse vídeo e eu quero te convidar a conhecer o meu espaço digital da Natura, onde eu estou dando 25% de desconto. E você aí do outro lado vai cair da cadeira, porque eu vou falar para vocês todos os lançamentos, todos os perfumes que estão com descontos maravilhosos lá no meu espaço digital e é isso que eu vou falar para vocês, é o valor sem o meu cupom. Ou seja, vocês vão comprar, gente, coisas que vão ficar desse tamaninho. Então aproveitem muito, porque essa super promoção lá no espaço digital vai até o dia 29, praticamente até o dia lá que estará valendo o meu cupom de 25% de desconto. Então vocês querem saber tudo o que está na promoção? Então fiquem aí do outro lado que o vídeo vai ficar desse tamaninho, mas com conteúdo gigantesco, já que eu vou trazer todos, todos os lançamentos e todos os descontos também que a dona Natura está aplicando lá no espaço digital. Então vamos lá, gente, que eu vou explicar direitinho e prestem muito bem atenção, tá? Então aqui embaixo eu vou deixar o link clicável do meu espaço digital e vou deixar o cupom de 25% de desconto. Aproveitem. Então é o seguinte, gente, como vocês já viram no layout, a Natura está fazendo assim. Se você compra a partir de R$69, você, desculpa, você já vai ter 25% de desconto, tá? 25%. Isso sem aplicar o meu cupom. Ou seja, se você aplicar o cupom, fica com quanto? 50% de desconto. Aí se você comprar acima de R$99, a Natura vai dar 30% de desconto. Aí você vai aplicar o meu cupom, vai ter 55% de desconto. Agora melhor ainda, se você comprar acima de R$129, você vai ter 35% de desconto. Porém, usando o meu cupom, vai ter 60% de desconto. Gente, 60%. Quase de graça. Então eu vou falar pra vocês alguns itens que estão na promoção no meu espaço, tá? Estará lá, gente, disponível o biografia assinatura feminino. Está saindo por R$79,90. R$79,90 sem o desconto. Quer dizer, está com desconto da Natura, mas está sem o meu desconto. Outro perfume, biografia assinatura masculino. Está saindo por R$77,00. Outro também, Crisca Choque, para você que é, né? Formiguinha assumida, está por R$60,00. R$59,90, tá? Está com preço muito bom. Outro aqui que está na promoção. O kit do Breu Branco, gente, está por R$109,00. O caiaque pulso masculino, R$76,00. O caiaque urbi masculino, R$76,00. Deixa eu ver mais aqui o que tem que ter mais coisa. Está o novo Homem Tato, que é maravilhoso para você presentear seu namorado, seu pai, né? Seu amigo, ou até mesmo para você, gente, porque ele tem uma doçura maravilhosa. Então, ele está por R$110,00, tá? O caiaque aventura masculino, R$76,00. O Una Artisan, R$169,00. Usou o cupom, ainda vai ter desconto, meu povo. Está com os preços, estão maravilhosos. Vamos lá. O Del Parfum, o Luna Valentia, está por R$105,00. De R$145,00, por R$105,00. Fora o desconto dos R$25,00 do meu cartão, ele vai lá para baixo. E o Una Artisan de R$215,00 está por R$170,00. Usando o cupom, ainda fica mais barato. Então, gente, as promoções estão muito boas. Aproveitem, porque eu acho que agora é a hora de aproveitar. Que vai valer muito a pena as suas compras lá no meu espaço digital. Principalmente utilizando o cupom de 25%. Vai ficar desse tamaninho. Então, aproveitem muito. Se joguem. E eu vim compartilhar com vocês essa notícia muito legal. Que eu nem costumo fazer isso aqui no canal, né? Vocês sabem disso. Mas, como eu vi essas ofertas maravilhosas, eu disse que eu tenho que compartilhar com todos os meus inscritos que amam a natura e que se esbaldam lá no meu espaço digital. Então, estará aqui o link do meu espaço junto, o cupom de 25%. Então, aproveitem muito, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.